E no vídeo de hoje vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre as enzimas. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. E dando continuidade às nossas aulas, hoje falaremos da segunda parte sobre as enzimas. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aquele like neste vídeo e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que você não vai querer perder, não é verdade? E é o seguinte, hoje então nós estaremos falando sobre a segunda parte das enzimas e vamos falar sobre o mecanismo de ação. Vamos falar dos fatores que podem influenciar essas enzimas e vamos falar sobre os ativadores e os inibidores enzimáticos. Tranquilo? Então, bora para a aula. É o seguinte, gente, nós já explicamos o que são enzimas e explicamos tipos de enzima. Agora, nós vamos falar sobre o mecanismo de ação. É o seguinte, as enzimas então vão ter os seus respectivos substratos, como nós vimos na aula passada. Então, nós temos o substrato lactose e nós temos a enzima lactase. Tranquilo até aqui? E é o seguinte, olha só, gente, nós temos aqui uma enzima e um substrato. Percebam que esse substrato encaixa perfeitamente no sítio ativo da enzima. Beleza? E quando ocorrer então esse encaixe, nós vamos ter o complexo enzima-substrato. Quando isso acontece, após termos esse complexo, nós vamos ter uma reação onde nós vamos ter aí os produtos dessa reação, que foi ajudado por essa enzima. Até aqui está de boa, né? E é o seguinte, vocês podem perceber que geralmente este modelo aí é comparado ao modelo da chave fechadura. O que é que é isso, professor? O substrato tem que ser perfeito para se encaixar na enzima. Se você pegar uma chave de uma porta e tentar abrir outra porta, ela não vai abrir. Então, nós temos esse modelo de chave fechadura, que é muito falado, mas daqui a pouco eu vou explicar mais algumas coisinhas para vocês sobre esses modelos aí existentes, tá? Porque nós não temos só esse modelo, não. Então, presta atenção aqui. Olha só. As enzimas são altamente específicas. Nós falamos disso na aula passada, que é a especificidade, né? Então, enzima tal vai atuar sobre substrato tal. Pronto. Tá certo? Olha só. Aqui nós temos uma enzima e aqui nós temos um substrato. Percebam que neste caso nós tivemos aí um complementando o outro. Foi perfeito. Aqui nós podemos falar, ó, chave fechadura. Beleza? E aqui no meio nós temos o centro ativo. Esse centro ativo, ou sítio ativo, é onde ocorre aquele encaixe. Tá certo? E a partir do momento em que nós temos esse encaixe perfeito, no momento de transição, tá certo? Isso daí tem que estar bem aí, ó, encaixado. Tá? O que seria esse momento de transição? Seria o momento em que o substrato vai dar origem a produtos. Beleza? Olha só, gente. Aqui, então, como eu já falei, modelo, chave, fechadura, né? Alta especificidade. Tranquilo? Olha só. Durante muito tempo esse modelo aí foi aceito. Mas como eu já dei spoiler anterior, né? Nós tivemos aí algumas pessoas que começaram a pensar um pouco diferente e tal, e começaram a apresentar algumas ideias, algumas propostas. Em 1946, Linus Pauling... Não sei se eu falei corretamente, tá certo, gente? Eu não sou bom em inglês, tá? É o seguinte. Esse pesquisador, né? Ele demonstrou que aquele modelo chave, fechadura, não era tão eficiente energeticamente. Falando. Tá? Então, ele diz que aquele modelo, que foi aceito por tanto tempo, seria um modelo inadequado, tá? Ele disse o seguinte, ó... Que a enzima não precisa ser totalmente complementar ao substrato. Que ela precisaria ser apenas no momento de transição. Naquele momento em que o substrato está sendo quebrado para se transformar em produto. Beleza? Então, observa aqui, gente. Em 1958, ou seja, 12 anos depois desse Pauling, né? Não sei se é isso ou não, correto? Kochland. Então, ele propôs o modelo do encaixe induzido. O encaixe induzido seria da seguinte forma, né? A explicação dele. A enzima e o substrato sofreriam, então, uma conformação, vamos falar assim, uma deformação, entre aspas, né? Para poder se encaixar. Então, presta atenção aqui. O substrato, então, seria distorcido para se encaixar perfeitamente. Presta atenção. Nós temos aqui uma imagem, nós temos aí os fítios ativos e tem um substrato que nós estamos percebendo que ele não é perfeitinho, não. Esse substrato aí, ó, ele não vai chegar e vai encaixar perfeitamente, não. Então, vai haver uma mudança, tanto do substrato quanto da enzima. Aí, agora, perceba, ó, eles deram uma modificada, tanto da enzima quanto do substrato. E se encaixaram. A partir deste momento, está perfeitamente encaixado. A partir daqui, nós vamos ter, então, o estado transicional acontecendo, dando origem, então, a dois produtos. Produto 1 e produto 2. Tranquilo? De boa? Então, não se esqueçam. Temos o modelo chave fechadura, mas temos também o modelo de encaixe induzido. Beleza? Olha só, gente. Os fatores que vão influenciar na atividade enzimática. Nós vimos que as enzimas são biocatalizadores. Então, elas aceleram a reação e reduzem a energia de ativação. Mas nós temos fatores que podem influenciar nessa velocidade aí, tá certo? Tanto na velocidade quanto nesse gasto, né? Vamos lá. Nós temos a temperatura, né? Nós vimos que a maioria das enzimas são proteínas. Lembra das proteínas que nós falamos nas aulas lá atrás? Lembra? Ó, nós vimos que existem fatores que podem fazer com que as proteínas deixem de exercer sua função. Beleza? Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o link aí em cima, né? Caso você esteja assistindo na COS TV, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Você que está no YouTube, eu vou deixar aqui em cima. Beleza? Olha só, outro fator é o pH. Então, a acidez também pode alterar essa atividade enzimática. O outro fator seria a concentração do substrato. Beleza? Vamos lá. Olha só, gente. Primeiramente, nós vamos falar sobre temperatura. Vamos entender isso aqui. Nós vimos, né? Que as proteínas podem acontecer várias situações com elas dependendo da temperatura. Aqui nas enzimas, nós vamos ter também um funcionamento, certo? Ideal dependendo da temperatura. Então, presta atenção. Olha só. Cada enzima vai funcionar apenas dentro de uma faixa de temperatura. E nós chamamos essa temperatura de temperatura ótima. Quando nós falamos da temperatura ótima, vai ser aquele momento em que a enzima... Nós estamos levando só em consideração a temperatura por enquanto, tá, gente? Na qual ela vai estar exercendo a sua atividade enzimática máxima. Pronto. Então, é perfeito até aqui, tá, certo? Presta atenção aqui. Nós temos aqui essa setinha que vai indicar a atividade enzimática aumentando. Nós temos aqui outra que vai indicar a temperatura. Percebam aqui que nós vamos ter uma região e que vai ser aí uma temperatura ideal para essa enzima aí, ó. Seria o quê? Vamos colocar o nome de enzima X, tá? Então, nós temos aí, ó, um ideal que seria nesse ponto aí. Essa aí é a temperatura ideal. Agora, percebam, passou do ideal, começa a baixar, ó, começa a cair, ó. Aí depois tem uma queda de repente. Presta atenção. Nesse ponto aqui, é um ponto em que a temperatura está muito excessiva. Então, como eu falei com vocês que a maioria das enzimas são, né, proteínas, então vai acontecer um processo que nós conhecemos que é a desnaturação dessa proteína, certo? Então, ó, o ponto ideal seria aquela atividade máxima da enzima. Agora, a temperatura continuou subindo, ela desnaturou. E nós vimos nas aulas anteriores que uma proteína, quando desnatura, ela perde a função. Não é verdade? Olha só, gente, aqui então nós temos aquela estrutura terciária desta proteína, desta enzima, né, que está determinando a função dela. Aqui chegou no ponto de desnaturação, ela se desenrolou, pronto, perdeu a função, ok? Olha só, gente, exemplos que eu posso dar para vocês. Vamos começar lá de baixo, né, vamos começar próximo a zero grau. Os peixes, por exemplo, certas espécies que vivem lá no Ártico, por exemplo, as águas são muito frias, eles estão adaptados, então as enzimas desses peixes, por exemplo, vão estar ali, ó, na sua capacidade enzimática máxima, próximo a zero grau. É a temperatura ideal para esse tipo de ser vivo, beleza? Aí nós temos uma espécie de peixe que chama timalus árticos, né, então é um peixe do Ártico. Agora, nós temos também seres vivos que vão necessitar de uma temperatura bem maior, olha aqui, 80 graus. 80 graus o trem já está feito do nosso lado, né? Gente, olha o minerês aflorando aqui, tá? É o seguinte, nós temos aí, ó, como exemplo, bactérias e algas que vivem aí, ó, nessas fontes termais. Ela, a temperatura ideal para as enzimas delas trabalharem é próximo de 80 graus, tá certo? Então, menos que isso, a atividade enzimática não vai estar ótima, 100%. Mais do que isso, nós vimos que acontece uma desnaturação, ok? Agora, quando nós falamos da maioria dos seres vivos, por exemplo, a nossa espécie, né, eles estão em uma temperatura ótima entre 37 e 40 graus. A nossa temperatura ótima é em torno de 37 graus, tá certo? Quando você cai de 37 graus a um certo nível, nós dizemos que a pessoa está tendo uma hipotermia, a temperatura baixou muito. Quando está muito acima, nós dizemos que a pessoa está com febre, porque aumentou demais a temperatura. Agora, já dá para você entender aí essa questão, por que uma febre muito alta pode prejudicar você, ok? E aí E aí E aí E aí Tchau.